Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, comunidade aqui presente, especialmente o meu amigo Pedro, comunidade que acompanha através dos meios de comunicação, boa tarde. Bem gente, hoje eu gostaria de fazer um pequeno relato da situação que se encontra atualmente na região das Entopavas, a qual tenho sido questionado, tenho sido cobrado. É de uma forma para dar mais posições, dar mais posições e repassar informações concretas da atual situação. Trinta dias como vereador, a gente sabe que o espaço é curto, mas a gente tem feito o nosso trabalho em dar o retorno para a população. Sei que não é fácil, é difícil, mas minha parte como vereador tenho feito. E eu sei que cada um que está aqui presente tem o seu estilo, mas o meu é um estilo simples, um estilo humilde de não atacar ninguém, de não fazer política de agressão e tentar de uma maneira ou de outra ajudar a comunidade, ajudar a tentar buscar a solução dos problemas. Eu gostaria de já anunciar a convocação da Rua Professor Jacob Inês, da Comissão de Rua. Esteve parada por um bom tempo devido a quase 50 dias de chuva. Para a próxima segunda-feira, eu vi o vereador Marcos da Rosa, 8h30, o senhor vereador Yantz, ex-vereador Veneza e toda a Comissão de Rua, o vereador Adriano Pereira também, e demais vereadores que queiram participar dessa reunião, lá no seu Rineu, Mercado Icle, na Rua Professor Jacob Inês. Vai ser dada uma posição, uma posição concreta do término da obra da Jacob Inês e o início da ponte e a conclusão da ponte. Já antecipando, já com o secretário Paulo França, o início da ponte é para meados de janeiro de 2016. A gente sabe que faltou uma semana praticamente para encerrar o ano, mas é um compromisso ao qual o secretário firmou comigo hoje na parte da tarde e na segunda-feira a população vai ficar sabendo. E também dizer que os moradores da Elixir Maia, Paulo Zingo, meu amigo Wanderlei e Paulo Zingo, o filho, Carlos Krieger, fiquem tranquilos que está sendo encaminhado, elaborado o projeto básico dessas ruas, assim que concluir a Jacob Inês, será prioridade para o próximo ano na região norte. Então a nossa população pode ficar tranquila, esse vereador estará cobrando, estará passando essas informações para a população. A gente sabe o caos que quando chove é na região, mas também a cobrança é feita, não só dos vereadores, é feita também da população, em cima do fiscal Luciano, que estive até visitando ele semana passada, ele me passou um parecer, um parecer que realmente muita gente não sabe. A gente não sabe que o fiscal é cobrado, ele começa a passar a máquina, leva um azar que o senhor Pedro joga uma chuva e acaba dando aquele atoleiro e a população acaba cobrando do próprio fiscal a conclusão daquela obra. Então ele tem feito um trabalho na medida do possível e quem quiser realmente conhecer o trabalho do Luciano, eu levo lá no rancho para poder explicar para cada vereador o que realmente ele tem feito. E também gostaria de fazer uma convocação para a final do Campeonato Municipal, que é domingo no campo do Alvorada, Alvorada versus Atlético e Topava, estádio Tarcísio Flore, onde será a final da taça 165 anos do município de Blumenau. Só para concluir, novo presidente, 30 segundos. Mais 30 segundos para a vossa excelência. O campeonato amador promovido pela LBF, ao qual o prefeito ajudou os clubes amadores, também o próprio Bandeirantes, que estava em dificuldade, foi ajudado nesse campeonato para poder participar. Também os parabéns ao Mano Son e ao Alemão da Lumetal, que promove o Campeonato Menor e Blumenau. Seria isso, senhor presidente, na tarde de hoje. Obrigado.